E tem mais eventos esportivos por aí. O Sindileges e a Associação dos Servidores do Senado vão realizar a Corrida Verde, com percursos de 5 e 10 quilômetros. A repórter Roberta Lindberg conversou com o presidente da ASEF e traz mais detalhes desta corrida. A Corrida Verde, promovida pelo Sindileges e a Associação dos Servidores do Senado Federal, a ASEF, será no dia 3 de junho, domingo, ou seja, 10 dias antes da Conferência das Nações Unidas Rio Mais 20, que vai discutir o crescimento econômico mundial de forma sustentável e sem destruir a natureza. Eu converso agora com o presidente da ASEF, Petros Elesbão, que vai dar mais detalhes da Corrida Verde. Petros, explica pra gente o porquê dessa corrida. Nós resolvemos unir o útil ao agradável. A gente está fazendo uma divulgação de uma coisa muito importante que vai tratar sobre o desenvolvimento do mundo nos próximos anos e estamos aliando a qualidade de vida. ao esporte, à congregação dos associados, dos funcionários, na melhor maneira deles participarem dessa conferência. Qualquer pessoa pode participar, pode fazer a inscrição. Os associados do Sindileges e da ASEF, eles não pagam a inscrição. Os outros membros de grupos de corrida e de academias, eles pagam apenas 40 reais. Agora, as pessoas que fizerem pela internet, esses pagam 60 reais. Ok. Então, você gostaria de fazer um convite aí pra que todos participem dessa corrida? Sim. Eu gostaria de convidar todos os associados, a população em geral, para que participem. Vamos mostrar que Brasília está atenta, vamos mostrar que Brasília participa e contribui para um mundo melhor, um mundo sustentavelmente correto. Ok. Bom, então a concentração será às 7 horas da manhã. Qualquer pessoa pode participar. As inscrições se encerram no dia 29 de maio e podem ser feitas na ASEF, no setor de Clube Sul, ou então na loja Mundo da Corrida, na Superquadra 211 Sul. Há possibilidade de ser feita também pelo site www.corridaverdedf.com.br Aproveite e corre para fazer sua inscrição.